Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura atemporal para o signo de leão. O amor, tá gente? Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Leão e o amor Leão e o amor Marcando maior agora para a abertura de portais Leão Leão e o amor Leão e o amor Justiça Arcanjo Raguel Aqui fala sobre decisões. A justiça dos homens Ela vem cortar aquilo que não tem mais o porquê, o porquê não está mais dando certo para trazer equilíbrio para a sua vida. Mas a justiça fala sobre resoluções, não é soluções, é resoluções, as coisas se resolvendo, tá? Por isso as decisões. Por isso as decisões. Então algo aí que se resolve. Ajustes são necessários e você e quem você ama estão em segurança. Não sei qual a situação, mas algo que se resolve aí, tá? Que traz, vocês estão em segurança. Gente, não é só o amor romântico, tá? O afetivo fala de tudo, né? De todo tipo de amor, família, enfim. Mas aqui a situação se resolve. E vocês vão ficar bem. É a hora de sair da zona de conforto. Agir, né? Movimento, determinação. Fazer que algo aconteça. Guardiã da magia. Desbloqueie a magia interior. Talvez aqui vocês estejam, não só se sentindo, mas vocês estejam bloqueados aqui de alguma forma. Sabe quando vocês têm algum desgaste, quando algo tá travado. E aqui fala muito da fé, da oração, da limpeza que vocês têm que fazer pra desbloquear essa sua magia. O Pai Celestial, confie no desconhecido. Vem Deus aí, vem a sua espiritualidade, tá vendo a águia? A visão da águia, o arquétipo da águia, tá? Tenha uma perspectiva, uma visão mais ampla do todo, né? Da situação. Liberte-se, é a hora de você retomar o controle da sua vida e você se libertar. Não sei o que ainda te prende, né? Ou o que te prende, mas aí fala de se libertar. Por isso a justiça. Alguns casos, é separação mesmo, tá? Divórcio, separação, enfim. Flerte. Gente, específico aqui, tá? Pra essa libertação. Ou pode ser uma outra situação que vocês têm que se libertar pra poder desbloquear, enfim. Flerte. Estenda a sua energia alegre pros outros. Flertar, né, gente? Flerte. Justiça é feita, se libertando, começa aí. Flerte. E amor verdadeiro. Este é o romance de uma vida. Talvez aí vocês conheçam alguém. Ou comecem a se envolver com alguém. E que talvez seja realmente um amor verdadeiro, tá? Leão e o amor. O amor pra leão. Compromisso. Opa! Eita! Leão e o amor. Corte as cordas. Se liberte aqui do que te prende. Do que ainda te prende, né? Aqui fala muito de uma prisão mental, tá? De pensamentos. Ixi, gente. Quatro de pausa aqui. Tá frivo. Leão e o amor. Uma decisão. Tomem a decisão e cortem isso de uma vez, tá? Vocês estão adiando aí. Oito de ouros. Fala de empenho, de dedicação. De se empenhar nisso. E o carro. Assumir o controle da situação. E retomar o controle da sua vida. Daqui vocês estão vendo que dentro do carro tem uma taça, né? Em busca da sua felicidade. Leão. O mago. Manifestar. Co-criar. Agir. É determinação. É começar aqui, tá? Vocês vão se libertar. Pra quem não fez isso ainda, tomem essa decisão. Corte tudo. Se liberta aqui mesmo. Dessa prisão que vocês estão. A sacerdotisa. Confie na sua intuição. Fala de revelações. Coisas sendo mostradas a vocês. Vocês conseguindo enxergar muita coisa. O imperador. De novo. Retome o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida. A lua. Vocês enxergando aí o que tá em oculto. E a lua fala muito de enfrentar seus medos. A motivação. Pagem de paus. A coragem aqui de seguir. Seis de ouros. Ajuda. Vocês terão ajuda. Podem contar, ó. Sete de paus. Se defenda. Se proteja. Bloqueie, tá? E três de paus. Deixe isso. Deixe essa situação. Mude. Três de paus. Fala do avanço. Seguir em frente. Rainha de paus. Tenha segurança em si. Faça. Aja. E, ó. Aja de copas. Em busca da sua felicidade. E esse ar de copas. Ainda traz o cavaleiro de copas aqui, ó. Vocês se libertando. Alguém chega? Alguém já está chegando. Leão. E o amor. Muitos de vocês já devem ter até alguém já aí. Ó. A justiça de novo. Tá? Aqui fala da ansiedade. Ansiedade. De vocês esperando algo. Se arrisque. Tente. Faça. Vocês já estão. Já tem alguém aí, né? Ó. Convite. O novo, né? Ah. Comunicação. Realmente vocês recebendo um convite aqui. Romântico. Essa pessoa que já está na sua energia, tá? Para quem ainda não conhece alguém. Essa pessoa que já está. Essa pessoa que já está na sua energia. Ou já está aí. Aqui fala de ser profundo. Algo muito profundo. Alguém muito leal. Muito companheiro. Companheira aí. Muito. Companheiro e companheira. Alguém que vai caminhar junto com vocês. Aqui fala da raposa. De ser. De planejar, tá? De observar as coisas. Mas essa pessoa tem sentimentos verdadeiros realmente por você. Amor verdadeiro de verdade. Então se libertem aí de alguma situação que esteja limitando, prendendo ainda vocês. Confie na espiritualidade. Desbloqueie a sua magia. Tá? Porque já tem alguém aqui. Para quem já não conhece alguém. Já tem alguém na energia de vocês. Essa pessoa está aqui. E essa pessoa tem sentimentos reais, verdadeiros por vocês. Leão. O amor está aqui, ó. Comece. Esse amor. Esse ar de copas. Tá? Se liberte de tudo. Deixe tudo para trás. E comece agora. Deixa que justiça seja feita. Tome essa decisão. E comece esse amor aqui. Se vocês não conhecem. Essa pessoa já está aí, tá? Tropeçando na vida de vocês. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.